Brasil Esse ano em fevereiro Foi nosso ensaio geral Bota na mala o pandeiro É na Argentina o nosso carnaval E bota a bola e tira a bola Bota a bola no lugar Prende o gato na gaiola Que o canário vai cantar Bota a bola e tira a bola Bota a bola no lugar Prende o gato na gaiola Que o canário vai cantar Olha aí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Brasil, Brasil, Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh Brasil, Brasil, Brasil Canarinho, meu companheiro Para alegria geral Pega que olhe o pandeiro E faz na Copa um novo carnaval E bota a bola e tira a bola Bota a bola no lugar Prende o gato na gaiola Que o canário vai cantar Bota a bola e tira a bola Bota a bola no lugar Prende o gato na gaiola Que o canário vai cantar Isso aí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil, Brasil Este ano em fevereiro Foi nosso ensaio geral Bota na mão o pandeiro É na Argentina o nosso carnaval Carnaval E bota a bola e tira a bola Bota a bola no lugar Prende o gato na gaiola Que o canário vai cantar Bota a bola e tira a bola Bota a bola no lugar Prende o gato na gaiola Que o canário vai cantar Isso aí Brasil, Brasil, Brasil Canarinho, meu companheiro Para alegria geral Pega a viola e o pandeiro E faz na copa o novo carnaval E bota a bola e tira a bola Bota a bola no lugar Prende o gato na gaiola Que o canário vai cantar Bota a bola e tira a bola Bota a bola no lugar Prende o gato na gaiola Que o canário vai cantar Brasil